Galera, é que massa poder jogar assim com esse layout, hein? E fala a verdade, né? Você também tava lá há mais de 100 anos quando o Pixel foi criado. E sente saudades. Galera, fica quase como se você pudesse jogar naquela época. É do bagaio mesmo. Muito massa. E agora ainda tem achievements pra você poder se alugar com seus amigos de infância se eles ainda estiverem vivos, né? Então tem um gameplay customizado por sistema com esses shaders imitando o CRT curvado e esses reflexos que vai fazer muito quarentão aí lacrimejado emoção. E ainda é fácil de fazer. Bora conferir aí. Aí quando eu vi que eu podia deixar o jogo assim, cara, é praticamente como se eu não estivesse naquela época. Mas primeiro, um aviso do paizeiro arranca-cor aqui. Não vou pegar pela mão peluda de vocês e nem ensinar passo a passo tudo mastigadinho, hein? A bagaça é bem simples de fazer, basta manjar um pouquinho de computador, gente. Pelo amor, hein? Então vamos lá. Primeiro necessita entrar no site do Emudeck e instalar o programa. Na própria instalação, você vai escolhendo as opções e preferências ali. Bem simples. Com isso, ele vai instalar o Emulation Station, todo configurado, e ele coloca até na tua Steam se você quiser. Entrando no menu principal, você pode entrar ali no Scrape, que é onde vai baixar todos os teus dados dos jogos, descrições, vídeos, toda essa animação que a gente está vendo no sistema principal ali. Basta escolher as opções que você quer e dar um Start. Ele vai pegar todas as tuas pastas de jogos e começar a baixar tudo. Aqui nas opções de interface, você vai ter os temas, tem vários temas, uma porrada deles ali. E quando você já baixa, ele fica com o Vzinho marcado. Você pode alterar e configurar do jeito que você quiser. Bem no capricho, cara, essa parte. E esse é o sistema principal, como a gente pode ver aí na tela. Com o layout para os jogos, descrições, vídeos e capas. Quando você entra em um jogo, ele vai acabar lançando um RetroArc, velho conhecido aí. Esse visual com o layout pode ser configurado por sistema e é um shader do próprio RetroArc que você necessita baixar e instalar. O Mega Bezel Pack. Aí, então quando o jogo já inicia, já fica com o layout, sim, bem bonito e os achievements que você tem acesso. Então se você só quer ter esse efeito do layout, o CRT curvado e os efeitos de reflexo, basta você baixar o pack do shader do Mega Bezel e instalar dentro do RetroArc. E já vai estar rodando assim, desse jeito que está aí. Esse shader já deixa tudo top assim, com o layout do sistema, o CRT curvado e os efeitos de reflexo em tempo real. E galera, é muito gostoso, porque não fica só aquele serrilhado do bagalho que dói o olho. Fica muito bom. Parece que eu voltei 80 anos atrás e estou jogando tudo novamente. Mas se você quiser deixar bonito na seleção dos jogos, com aqueles previews, rodandos e as descrições, aí é que você usa o Emudeck. Quando você executa o L3 ou R3 com o jogo rodando, a gente entra no menu do RetroArc. Aqui daí é só descer na segunda fileira de menus, até a gente achar a opção Achievements. Entrando na nossa opção, você vai ver que tem uma questão de login que você pode fazer no RetroAchievements.org. É gratuito. E é isso que vai habilitar o acesso aos Achievements. Porém, a cerejinha do bolo aqui é a opção do Hard Mode. Aí sem frescura, né galerinha? Não é que ele é hard. É que RetroGamer de verdade é obrigatório ativar essa opção por um motivo. Essa opção desabilita você usar Save State e os Cheats. Você pode usar somente o sistema do próprio jogo, saves internos inclusos. Ou seja, é como se você estivesse jogando na época dourada. E aqui já vou deixar o desafio. Quero ver Cabra Macho aparecer aqui com alguns Achievements especiais, hein? Como quem zerou Contra 3, Rei Leão, Battletoads, Alex Kidd e o próprio Mônica, que a gente já vai dar um play aqui. Então bora dar um play pra ver como é que fica os Achievements rodando. E assim os velhinhos aqui, todos de 80 anos, vão ficar tudo feliz. Tá certo que aqui era um grande tempo da Tectoy, né? Fizeram só um reeskin do Wonder Boy. Mas era uma maravilha esse jogo. E eu pensei que a Tectoy ia dar uma grande notícia pra gente com o Xenix, mas pelo jeito foi só Fogo de Palha. E esse é um dos jogos mais difíceis do Master System, hein? E como criança zerar isso aqui era um mérito do caramba. Eu zerei umas duas, três vezes quando criança isso aqui foi uma alegria que só... E eu só descobri que isso aqui era uma reeskin do Wonder Boy depois que já era macaco velho, né? No fundo a gente desconfiava que tinha algo estranho, porque todos os sprites aqui são bem diferentes da Mônica. A Mônica ela é mal desenhada perto do resto. Mas na época a gente não dava bola, né? Portanto era se divertir. Então bora pro finalzinho da fase aqui. Já vamos ganhar provavelmente o primeiro Achievement. É bem parecido com o que a Steam faz dos Achievement. A comunidade faz bem no capricho. Aí ó. Primeiro Achievement. Aí... O joguinho era cruel, hein? Você tem que saber comprar as coisinhas. Tinha equipamentos escondidos em lojas escondidas. O joguinho não era fácil não. Faz muito tempo que eu não jogo, mas eu sei que tem que pegar um escudinho mesmo que seja esse painho aqui. Que vai ajudar bastante aí com as flechinhas. Ó que moleza que fica, ó. Ah... De onde estão essas flechas aí, cara? O Legolas solta a flecha com o arco. Agora esse daí não, hein? E aqui agora é uma das malandrais do jogo, hein? Ó lá, ó lá. Ah, tem uma porta secreta aqui. Mas esse ainda avisa porque é no começo do jogo. Lá pra frente ele não avisa, cara. Você tem que chutar mesmo. O engraçado é que na época eu xingava como criança. Eu falava, cara, esses monstos nem existem no gibi. E a Mônica nunca usou escudo, né? Mas a gente relevava, né? Olha aí, ó. Três colhadinhas, o Elu morreu. Naquela época não dava pra saber mesmo. Os picos não deixavam. Ah, não posso deixar passar mais uma flechinha que sai da onde aí, rapaz? E vamos pra mais um boss. Mini boss, né? Esses daí que ficavam saltitando, cara, era difícil. Porque de vez em quando eles não entram nos teus ataques ali. E começam a te arrancar uma vida. Aí, ó. Beleza, cara. Dedinho profício aqui. Aí matamos o Kogu. Abraço aí, Kogu. Pega a chave. Vamos embora pro segundo achievement. Fechamos a fase. Maravilha. É umas coelhadinhas em bola de fogo. Por que não, né? Então se tava faltando um motivo pra zerar um jogo querido teu, tá aí. Com achievement e tudo mais, cara, fica uma delícia. Eu mesmo já tô me animando em jogar um Castlevania, Symphony of the Night, um Breath of Fire, fazer uns achievements lá. Jogos queridos aí da infância, entre outros. Aqui a malandragem de volta. Uma dica que tem uma porta ali, que ainda dava dica. E temos milagrosamente quatro moedinhas a mais. Upgrade. Ó que beleza. Muda até a cor da roupa da Mônica. Tinha jogo de Playstation que nem isso fazia. Olha a porquice. E chegando no chefe aqui. Porta vermelha antes do Bowser ficar famoso por isso. E vamos na habilidade. Pau. Duas. Ah, pegou no ovo, cara. Certeza. E mais um chefe rosa, né? Será que era tudo meio Lu naquela época? Aí, mais um achinho. E o último. Vamos ficar por aqui. Deu pra ter uma boa ideia, né, galera? Falou. Falou. Falou.